Eu, José Carlos, eu, Tairine, te recebo por minha esposa, te recebo por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida. Jesus, do paraíso, este fogo está, que vai ser diferente, e tudo mudou. Jesus, do paraíso, este fogo está, que vai ser diferente, e tudo mudou. Deus, vai trazer ao coração de vocês, mas, esteja disposto, até as últimas consequências, a dar tudo em raro para o outro. Não cobre um do outro, mas se entregue um para com o outro. E é isso que vocês estão fazendo aqui, neste altar, entregando um ao outro no amor, mas debaixo do amor maior, que é o amor de Deus. Que a Virgem Maria, São José, padroeiro nosso também, São José de Leonissa, seja intercessor constante. O melhor lugar do mundo, é dentro de um abraço, para o solitário ou para o carente, dentro de um abraço é sempre quente. A semana inteira, fiquei esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando, quando a gente ama, não pensa em dinheiro. Só se quer amar, se quer amar, se quer amar, de jeito ou maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero, isso é que eu espero, e todo mundo inteiro, não quero dinheiro, eu só quero amar.